Olá, queridos alunos! Nós estamos agora no nosso segundo momento da aula de número 21. Nessa aula, nós começamos a falar sobre isomeria. E aí, vocês conheceram que a isomeria é dividida em isomeria plana e espacial, certo? Nesse primeiro momento, nós falamos sobre as isomérias do tipo plana e aí a gente viu que nós conseguimos identificar essas isomerias somente pela estrutura plana dos nossos compostos. Mas vamos lá para a gente revisar todas as isomerias que nós conhecemos nessa aula de número 21. Nós estamos na primeira parte sobre isomeria e nós falamos aqui o conceito de isomeria, que é um termo derivado do grego e significa partes iguais. Iso significa iguais e mero significa partes. Então, aqui eu vou ter isomeria quando dois compostos apresentarem a mesma fórmula molecular, porém, eles vão ser compostos totalmente diferentes. Dentro do estudo da isomeria, nós temos a divisão dela em duas partes, a isomeria plana e a isomeria espacial. Na isomeria plana, nós conhecemos a isomeria, por exemplo, de posição. Ela vai acontecer quando a gente tiver dois compostos ou mais que sejam de funções iguais, mas que apresentam posição de uma ramificação ou de um grupo funcional ou ainda de uma ligação dupla e essa posição seja diferente. Exemplo aqui, nós temos esses dois compostos que são da função álcool. Nesse primeiro aqui, nós temos o prop 2ol, porque a minha função álcool está no carbono 2. E nesse outro aqui, nós temos o prop 1ol, porque a minha função álcool está no carbono número 1. Ambos apresentam a mesma fórmula molecular. Como possuem a mesma fórmula molecular e são compostos totalmente diferentes, eles são isômeros, isômeros de posição, pois a diferença entre um e outro ocorre na posição do nosso grupo funcional. Nesse exemplo aqui abaixo, o que nós temos? Nós temos uma isomeria de cadeia. Observe que nós estamos falando da mesma função hidrocarboneto e que aqui, nesse nosso primeiro, nós temos um hidrocarboneto que apresenta a cadeia aberta, enquanto o outro cadeia fechada, fazendo com que eles sejam isômeros de cadeia. Então, aqui, nós vimos também a isomeria de função. Olha só, aqui nós vamos ter compostos de funções totalmente diferentes. Nós temos um álcool e aqui um éter. Só que, o que esses dois compostos vão ter em comum? Eles vão ter a mesma fórmula molecular, ou seja, eles têm a mesma quantidade de átomos dos mesmos tipos de elementos. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Qual é a diferença entre eles? É que essa é uma função álcool e essa aqui é uma função éter. Por isso que é isomeria de função. Outro exemplo, nós temos o éster e o ácido carboxílico, que vão apresentar a mesma fórmula molecular, ou seja, tem os mesmos tipos de elementos químicos em mesma quantidade, porém, a gente só olhando a sua estrutura plana, nós vemos que são funções totalmente diferentes. E esse daqui foi algum dos exemplos de funções que nós aprendemos na aula de hoje. Agora, o que vai acontecer? Você vai praticar aí na nossa atividade e depois nós vamos fazer a correção e os comentários juntos de cada um dos exercícios da aula de hoje. Então, vá lá, sucesso na sua atividade, eu vou ficar aqui aguardando vocês. Oi, Alarinha! Na aula de hoje a gente teve uma atividade muito bacana, né? Eu sei que alguns podem ter ficado com dúvida e é totalmente normal. Por isso que a gente faz esse nosso momento, que é o Tirando Dúvidas. Vamos lá? Questão de número 1. Na questão de número 1, fala o seguinte, Como a fórmula molecular C4H11N, são representados os seguintes pares de compostos. Então, esses pares aqui, eles apresentam a mesma fórmula molecular. Então, nesse primeiro par, eles vão ser o que? Isômeros. Esses aqui, o segundo par, também serão isômeros. E o terceiro par também vai ser um par de isômeros. O que a questão quer que a gente diga? Os pares 2, 1, perdão, 2 e 3, são respectivamente. Ah, ele quer que você identifique o tipo de isômeria que está acontecendo entre os nossos pares de compostos. Então, vamos aqui. No nosso primeiro par, o que nós temos? No primeiro par, a gente tem esse composto aqui e esse daqui. Vamos observar primeiro. Eles são da mesma função? São, olha só a amina aqui. Então, eles apresentam o mesmo grupo funcional, são da mesma função. Eles vão ter a mesma quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio, porque aqui ele já diz que são isômeros. Eu preciso dizer que tipo de isômeria está acontecendo aqui. Se você for observar, o meu grupo amina aqui está no carbono 1, enquanto no outro composto ele está no carbono 2. Qual é a diferença aí principal? Não é a posição do grupo funcional? Então, eu posso dizer que esse nosso primeiro par, eles são isômeros de posição. porque eles pertencem ao mesmo grupo funcional, tem a mesma fórmula molecular. A diferença de um para o outro é a posição onde o nosso grupo funcional está. Vamos ver nas alternativas quais trazem isômeria de posição em primeiro lugar. Nós temos a letra A, a letra B somente. Então, a letra C você já pode descartar, a letra D você também pode descartar e a letra E também. A gente já viu que o primeiro par, o par número 1, ele é isômero de posição. Agora, nós vamos para os outros pares, para poder saber qual dessas alternativas é a correta. Opa, letra A, a gente já viu. Mas aqui, no nosso segundo par, que tipo de isômeria nós estamos aqui vendo diante dos nossos olhos? Se a gente for observar, é o mesmo grupo funcional e, nesse caso, nós vamos ter que eles são metâmeros. Enquanto o nosso terceiro par, ele vai ser o quê? Ó, mesmo grupo funcional, certo? Só que essa cadeia aqui é uma cadeia normal. Enquanto esta cadeia aqui é uma cadeia ramificada, certo? Observem aqui a presença da ramificação metil, que vai estar no nosso segundo átomo de carbono. Enquanto esta outra aqui não apresenta nenhuma ramificação. É uma cadeia normal. Então, o número 3, ele vai ser uma isomeria de cadeia, porque a cadeia carbônica é que mantém a diferença de um composto para o outro. O que faz com que a alternativa correta seja a alternativa A. Olha só, o primeiro nós temos isômeros de posição, porque o nosso grupo funcional se encontra em posição diferente. Aqui nós temos os metâmeros e o nosso terceiro par são isômeros de cadeia. Uma cadeia ramificada e a outra cadeia do tipo normal. E por isso, a nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa A. Questão de número 2. Olha, gente, muita atenção nessa questão para você evitar erros. Fala o seguinte, motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmeras de combustão. Sem que o combustível sofra ignição espontânea, ou seja, que ele entre em combustão ali dentro mesmo. Combustíveis com maiores índice de resistência à compressão, ou seja, maior octagenagem, estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas da extremidade da cadeia. Então, esses combustíveis que têm resistência à compressão, ou seja, a octanagem deles é maior, eles vão ser aqueles onde nós temos cadeia carbônica relativamente pequena, vai ter uma maior quantidade de ramificações e essas ramificações vão estar mais afastadas da extremidade das cadeias. Beleza! Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero de quem? Do octano, mais resistente à compressão. Então, o isômero do octano, ele é mais resistente à compressão e é adotado como um padrão 100% de octaganagem. E aí ele vem, com base nas informações do texto, qual entre os isômeros seguintes seria esse composto? Então, para a gente resolver e saber direitinho, eu tenho que determinar qual é a fórmula molecular do octano. Oct significa que ele apresenta 8 átomos de carbono, então eu vou ter C8, certo? Para saber quantos, no caso, átomos de hidrogênio a gente vai ter, eu vou precisar utilizar a contagem de hidrogênio de acordo com o que nós vimos lá nas nossas aulas sobre alcanos. Eu vou dizer que a fórmula geral do alcano não vai ser CnH2n mais 2, se n é 8, 8 carbonos. Então, hidrogênios quanto vão ser? Vai ser 8 vezes 2 mais 2. 8 vezes 2 dá 16, com 2, 18. Então, esse cara vai ter 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio. Ele quer que você diga qual desses isômeros do octano é o que está dentro do padrão de 100% de referência de octaganagem. Nesse caso, você vai seguir o que o texto falou. Cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificação e as ramificações mais longe das extremidades. Se a gente for olhar a letra A, ele fala N-butano. Quem é N-butano, galerinha? É o butano normal que a gente conhece. É o H3C, CH2, CH2, CH3. Ou seja, ele vai ser um composto que apresenta 4 átomos de carbono e 10 de hidrogênio. Ele nem isômero do octano é, então a letra A já está fora. Na letra B, ele traz para a gente o 2,4 de metilhexano. Quem vai ser esse cara, professora? Vamos fazer aqui. Ele vai ser um composto que apresenta 6 carbonos na cadeia principal, 3, 4, 5, 6, certo? E ele vai ter ramificação no carbono 2, metil, e no carbono 4, metil. E o resto a gente vai ter quem? Hidrogênio. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Opa, aqui não é 2 não, aqui é só 1. E hidrogênio. Se a gente for olhar a fórmula molecular deste cara aqui, vai ser C8H18. H18, a mesma fórmula molecular do octano. Então, ele é um isômero de octano. E ele apresenta duas ramificações. Só que a cadeia carbônica dele é uma cadeia carbônica grande. E fala que esse isômero tem uma cadeia carbônica pequena e muito ramificada. Então, a nossa alternativa B está fora também. Na alternativa C, eu vou ter uma cadeia grande também. É octano e vai ter uma ramificação. Na letra D, eu vou ter uma cadeia grande também. Seis átomos de carbono e duas ramificações. Já a nossa alternativa aqui da letra E, eu vou ter uma cadeia menor, cinco carbonos. E ela vai ter três ramificações. Ela vai estar mais dentro do padrão que a gente viu do que as demais alternativas. Eu vou ter o quê? Eu vou ter lá, um, dois, três, quatro, cinco carbonos. No carbono dois, eu vou ter duas ramificações do tipo metil. Está aqui, ó. 2,2. No carbono quatro, eu vou ter uma ramificação do tipo metil. Está aqui. E o resto é os nossos hidrogênios. Certo? E se a gente for olhar, é uma cadeia menor e, ó, uma, duas, três ramificações. Mais ramificada. Por isso, a alternativa que compreende, está dentro do padrão da exigência lá do enunciado, é a letra E. Então, se a gente for ver aqui, os isômeros de cadeia citados no texto apresentam a mesma fórmula molecular. C8, H18, que é o octano. E C8, H18, que é o 2,2,4-trimetilpentano. Então, aqui nós temos o octano e nós temos o seu isômero, que é um isômero de cadeia pequena, muito ramificado e que está dentro do padrão para ser o nosso 100% de octanagem. E agora, a nossa questão de número 3, o Se Liga no Enem. Na questão de número 3, traz o seguinte para a gente. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza. Como, por exemplo, o éter, que nós conhecemos como etoxetano, e a acetona do tipo propanona. Hoje, mesmo as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão, no caso da Polícia Federal. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessa substância é... Então, ele quer o isômero do etoxetano. Quem é o etoxetano? É esse cara aqui, ó. Onde nós temos dos dois lados do nosso carbono, o grupo etano. E ele quer o isômero da propanona. Propanona. Quem é a propanona? Propos são três carbonos. Então, é a nossa menor cetona que nós temos. É essa daqui. Para conhecer os isômeros dele, eu preciso conhecer a fórmula molecular de cada um. Do nosso etoxetano, vai ser C4H10O. E da nossa cetona, vai ser C3H6O. Então, vamos lá ver nas alternativas quais são os isômeros respectivos desses dois compostos? Na letra A, ele traz o butanal. Quem é o butanal, gente? But, quatro carbonos. Então, vamos lá, ó. H3, C, CH2, CH2. E aqui, ó, o nosso grupo funcional aldeído. Butanal é um aldeído. Ele vai ser isômero lá do nosso éter. Vamos ver. Tem um, dois, três, quatro átomos de carbono. A quantidade de carbono bateu. Vamos nos hidrogênios. Três, cinco, sete, oito. Então, H8 e um oxigênio. De cara, a gente vê que o butanal, ele não é isômero do nosso etoxetano. Então, todas as alternativas que o butanal vem de início, você já pode retirar elas, porque elas não são corretas. Letra A está fora. Letra C está fora. E a letra E também, porque traz o propanal. Então, também está fora. Ficamos aqui entre a letra B e a letra C, para saber qual delas é a correta. Vamos ver o butan 1ol. But, novamente, são quatro carbonos. Se a gente for observar, ele está dizendo que a nossa hidroxila está no carbono 1. Eu posso colocar como esse aqui. Fórmula molecular C4H, olha só, 3, 5, 7, 9, 10. H10OA, ele bate certinho com o nosso etox. Porém, a letra D também tem o butan 1ol. O que nós vamos ver? Vamos ver se o propan 1ol é o nosso isômero da propanona ou o propanal. Vamos começar aqui com o propanal? Prop são três átomos de carbono. Como tem a terminação ao, é um aldeído. Ele tem três átomos de carbono, seis de hidrogênio e um oxigênio. Bate certinho com a nossa propanona, por isso que a letra B é a alternativa correta. Então, nós temos aqui o etoxetano e o seu isômero butan 1ol. A propanona e o seu isômero, que é o propanal. Todos representados pelas suas fórmulas molecular. E assim a gente encerra esse primeiro momento de isomeria. Lembrando que a gente tem mais uma aula sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. E assim a gente tem mais uma aula sobre esse conteúdo.